Música Todos esses fundamentos do feminismo camponês e popular está construída a partir dessa luta internacional frente a um contexto histórico de lutas e de resistência para enfrentar o capitalismo colonial e extrativista no nosso continente que há séculos vem saqueando nossas terras, nossos territórios, nossas riquezas naturais e vai se apropriando e vai naturalizando toda a violência que as mulheres vão sofrendo Música Música E hoje estamos aqui no Encuentro Nacional de Mujeres do MST que é um momento histórico que justamente são os resultados de esse feminismo campesino e popular que nos vai entrando em cada uma das organizações, repensando a nossa luta nos vamos repensando as mulheres também hacia essa construção que queremos com maior emancipação, maior liberdade para justamente construir um movimento mais forte contra o sistema capitalista também a luta contra o sistema patriarcal que nos oprime e que justamente nos reconoce o trabalho que realizamos históricamente as mulheres do campo da produção, do cuidado das semelhas do cuidado também das famílias nosso trabalho reproductivo e também nossa militação nas organizações Então todo esse contexto de aumento dos conflitos entre os provos camponeses, indígenas e negros vão reforçar nesse âmbito de uma articulação internacional dos movimentos toda uma luta contra as empresas transnacionais o modelo do agro, mineral e hidronegócio que dá subordinado aos interesses imperialistas dessas empresas Somos mulheres, somos guerreiras Não nos cagaremos, seremos um mar de bandeiras São Passos Camponesa, no alcompação Batalhando, bebe o seu chão E manhã vai alroçado Semelgrão na terra pátria Semelgrão na terra pátria E assim junto com os companheiros Levanta a bandeira da reforma agrária Também construindo a liberdade Assim conquistando o nobre trabalho Semear o grão na terra pátria Semear o grão na terra pátria Camponesa fazendo história Transformando o futuro da terra Trabalhando em cooperação Semear o grão na terra pátria Semear o grão na terra pátria E assim junto com os companheiros Levando a bandeira da reforma agrária Também construindo a liberdade E assim conquistando o nobre trabalho Semear o grão na terra pátria Semear o grão na terra pátria A terra é mais que terra Pátria, que é mais que pátria Pátria, que é mais que pátria A terra é mais que terra E assim junto com os companheiros Levando a bandeira da reforma agrária Também construindo a liberdade E assim conquistando o nobre trabalho Seme ao grão, na terra pátria Seme ao grão, na terra pátria A terra que é mais que terra Pátria que é mais que pátria Pátria que é mais que pátria A terra que é mais que terra